Let's go! Let's kill! Tá com ela melhor. Boa hora, vamos embora. Espera, tenho que pôr este tempo para o estutor. Foda-se! Ah, porque é que o meu nome está a vermelho? Ah, calma, se calhar não. Começa bem. Vem que é cacás. Então agora é assim. Já se apetar um reator, então eu venho aqui tranquilamente. Fazer-lhe download. Viu-se o código a passar a água? Faz mal. Não se chateiem com isso. Isto é só para subs? Não, mas os subs têm sempre prioridade. É uma coisa que acontece frequentemente. Mas pronto, pá, amigos, olhem. Eu vi-lhe as vitals. Eu sou estudiotista. Ok. O corpo do Desert está num motor inferior. Há quantos cientistas na partida já agora? Eu vou, Felipe. Há dois. Ok, ok, ok. O corpo está a onda. O corpo está a onda. É que eu também vi-lhe. Está no motor inferior. E quem é que vinha desse sítio mesmo? Quem é que vinha desse sítio mesmo? O Bosco. Sim, eu passei por lá. Mas eu estava a vir quando eu passei a água. Pois, é que eu estive na medbay e vi o rei da febra e depois fomos para o reator. Cheguei lá. Depois tu fizesse o scan ao sample, não foi? Achar bregas. Eu fiz o scan. Eu fiz o scan. Eu fiz o scan. Eu estou a passar o cartão com os dois gajos. Eu vou fazer os meteores. Ah, ok. Pronto, gajos. Eu fiz os meteores e agora passei pelo G e pelo Sun. Só uma pergunta. Quem é que estava com o... O melão. O melão. Ele. Ah, passou, passou, passou. Passou. Eu e o melão fizemos meteores. Eu também estou a falar dos meteores. Deixa-me só fazer uma pergunta. Eu também estou a falar dos meteores. Deixa-me só fazer uma pergunta. Quem é que estava com o rei da febra? Na medbay no início era ele. Chebregas. Diz-me uma coisa, oh Chebregas. Ok, foste para o medbay, certo? Fiz o scan. Depois vieste para baixo e estavas com ele? Não, eu fui até ao motor superior. E depois deram o reator meltdown e depois eu fui fazer o reator. Pronto, é que eu é assim. Eu estava no início. Quer dizer, eu dou-te o meu caminho. Então diz-me. Eu saio da mesa, vou medbay, faço samples e limpo a vent. Caga nisso, Jarego. Eu estou a chegar lá. Estou a entrar, acho que queremos ver se passa alguma coisa. Limpa a vent? Pronto, é que eu fui... É verdade, eu fui para cá. Eu não me lembro de te ver a limpar a vent da medbay. Mas eu fui. Chebregas estava lá a fazer scan. Estava a fazer scan e ele foi nessa direcção. Mas ele não limpou a vento. Porra, como não? Porque eu estava lá. Foste lá a passar, entretanto. Eu passei pela vento e ela estava bastante suja. Tu és mecânico. Eu sou mecânico, claro. Imagina és mecânico. Sou mecânico. E também anulou. Eu estou um bocado sasso do baixo porque, tipo, eu estou a entrar no reactor. Depois de ter dado uma volta pelas câmeras para ver se passa alguma coisa. E estava a buscar abrir os bois. Eu vim de baixo, mas eu vim de baixo 10 antes do... Não, para aí. 15 segundos antes do... Não, do... Deportar bem o corpo. Eu fui e fiz o reator debaixo e tudo. Eu sei, eu sei, eu sei. Mas chegou uma outra pessoa... Ninguém me perguntou onde é que eu estava. Mas pronto. Obrigado. Não é algo. É porque não é o T. Não é o T. Não é o T. Não é o T. Eu estava nos escudos. Fiz o download na navegação. Os escudos? Os escudos é onde? À direita? É, no final. O gajo matou e deu o vento. O gajo matou e deu o vento. Para os escudos. Por favor, tem-se que não chegue. Vamos fazer isto já. O Erji demorou muito tempo a fazer as samples, mano. Foda-se. Estou fudido. O Erji não demorou muito tempo a fazer as samples. Tiago Mini e o Rei da Feva que fizeram um reator. E o Erji. Deixem-me fazer a merda. Isso não. Isto foi mesmo agora. Porque eu vi agora os Metal Gear. Já, já, já. Entrei na zona do cartão com o Morty. Estava lá o porto. Exato. Sim. Ok. Peste aquilo está com o Erji. Quem é que deu o vento para a Madway? Eu. Ah, ok. Olha lá o Erji. Tu demoraste-te para fazer as samples, meu. Eu sei que demorei porque eu abri aquilo e depois é que me lembrei que tenho que esperar aqueles segundos todos para depois voltar lá. Como é que eu já ouvi tudo e a dizer que estou fudido? Primeiro carregas lá no botão e depois é que vais selecionar o... No Impact? O que está estragado ou... Eu vou dizer o quê? Está alguém nas câmeras? Pensa o que está dizendo. Não sei. Eu tinha acabado de chegar as câmeras... Eu tive nas câmeras. Eu tive nas câmeras um bocadinho de cima. Não vi quase nada. Agora no final. Agora no final. Sim. Foi agora no final que tive nas câmeras. Foi depois do Rio de Janeiro. O Sun. O Sun. O Sun. O Sun. Tu vieste da cena de despejar o lixo não foi? Ya. E foste para onde? Para a cafeteria. Fazer luzes lá em cima do lado esquerdo. Ok. É que o Coop estava na admin. Eu passei pelo Sun. Ele subiu e eu fui para as comms. Estão a ver aquela vento que vai da admin até a parte da navegação. Eu saio da navegação e veem lá o melão. Dessa direção. Por isso é que tu achas esquisito. Ok. É uma hipótese. Eu fiz a cena na comunicação e depois estava a subir. Eu posso confirmar que estava na navegação. Porque ele também estava lá. Ah ok. Não estava a perceber isso. Olha lá. O que é que foi do Impacto hoje? O que é que lhe aconteceu? Eu estava na security. Vi a vento a abrir. Ok. Fui fazer aquela de... Quando tu puxas o interruptor depois vais ter que dar aquele coisa para o lado. Ah, na security. Morty, ninguém passou por ti para não. Diz, diz que é que me chama. Fiz na eléctrica. Ninguém passou por ti para não. O melão passou por mim. E depois eu encontrei-me com o rato. Onde é que o melão passou por ti? Como é que é visto? Mas comes. Mas eu sou eu. Rato sou. Jujuba como é que é? Ui. Aqui. Isto é muito fedido. Estou uma stack kill. Apostas no sun? Eu até agora não consigo perceber quem é que possa ser. O melão está a calar. Eu posso ficar na Ateny e ainda tenho a ver um gajo na meia do boi. Era o Erji. Ok. Ok. Sei quem é. É o Erji. Acabei de ver a saída vento. Onde é que está o corno? Não. Não era. Não era. Eu vou explicar porquê. Espera lá. Não expliques nada. Onde é que estão os corpos? Pois. Eu não sei onde é que estão. O corpo do melão e ele estava na storage. O chabregas não foi. Isto é shapeshifter. Quem estava nas câmeras? Quem estava nas câmeras? Quem estava nas câmeras? Eu estava no reator. Limpei a vento. Fiz a sequência. E estava a ver se o rato tinha a sequência de 1, 2, 3, 4. E depois estava a ver se o rato estava a fazer o padrão. Sim. Onde é que estavam os corpos? Mas ele estava mesmo aí. Eu estava no reator. Eu estava completamente do lado esquerdo. Agora mesmo. Ok. Agora mesmo. Então foi um shapeshifter. Foi um shapeshifter. Calma. 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 Estavas aonde? Estava no reator. Estes agora nas câmeras? Não fui às câmeras sequer. Eu saí do reator e ia deixar... Estava um nas câmeras, certeza. Eu estava nas câmeras. Eu estava nas câmeras. Eu estava nas câmeras. Sabes que não fui eu. O rei da febre. Quem é que viste a passar no corredondado? Meio sabes? O que é que é que viste a passar no corredondado? O que é que é que viste a passar no corredondado? O que é que é que viste a passar no corredondado? Acho que eu não cheguei a perceber. O G não me lembro do G viu agora a entrar na medbay. Eu acho que eu estou a fazer o dom-load. Estou a fazer o dom-load, não sei. Estive na admin. Estive na admin. Estive no dom-load e quero tal-se. Estava no outro dos corpos. Evite agora entrar na medbay. E o corpo que eu vi estava nas torrentes. Tu estavas onde? Na navigation. O rei sabe. Sim, sim, sim. Já sei. Ele estava a dançar lá. Ele estava a brincar. O rei da febre eu vi no início que ele foi comigo à medbay. Fui escolher a amostra que estava estragada. E depois cheguei para o reator. Pronto. Fé a amostra. Mano. Sim. Posso fazer uma pergunta agora? Estavas onde? Estava preso lá em cima. Na zona onde se põe a gasolina. A gasolina. Lá em cima. Porra, diz-me uma cena. O meu percurso desde o início. O meu percurso desde o início foi... Acho que eu fui pela direita. Ou fui por baixo. E passou alguém por ti? Passou alguém por mim? É pá, acho que passaram. Tu está a achar muito estranho porque tu foste fazer o padrão e foste muito rápido. Calma. Fire, o Erji. Espera um bocadinho. Não, porque eu já tinha aquele a meio. Eu já tinha aquele a meio. Quem é que precisas... Aquilo a meio guarda? Não, não. O padrão? Eu não sei nada ainda do Sun. É assim. A única coisa que eu preciso de saber é... No final desta ronda alguém estava a olhar para o Erji. O rato viu-me no reator. Sim, sim. Eu vi-me no reator. No final da ronda. Antes de me reportar. Aonde? Foi um shapeshifter, meu. Deve ter sido shapeshifter que entrou na medbay agora mesmo. Sim, isto é shapeshifter. Não fui eu. Vocês reportaram quando eu estava a olhar para o Erji na medbay. Ninguém sabe do Sun. E aí, nem estava na medbay. Eu estava no motor inferior. Ah, pois é o Sun. Está vivo. Deve ser o Sun, é capaz. Sim, claro. Exatamente. É, é sempre o Sun. Faz VIP. Pois, mas não sei se o Erji não é um deles. Não sei se não é, mas... Não sei. Pois, podem ser os dois. Podem ser os dois, sim senhor. Pai. Filho da puta. Peraí. Pai. É, pás isso. O Sun foi. O Sun está nas camas. Ok, eu acho isto incrivelmente difícil de não ser o rato, honestamente. Já foi há bom tempo. Isto é incrivelmente difícil. Eu ainda fiquei por esclarecer que era se o padrão fica a guardar, porque eu achei que o rato foi muito rápido a fazer o padrão no reator. O padrão fica a guardar. Sim, guardar. Estava nos três pontinhos, tinha feito nas rondas atuas o três pontinho. Onde estava o corpo ao Fire? O corpo estava abaixo da venta da navigation e eu vi o rato, quando estava a dar ventos, o rato teve nessa zona o tempo todo. É muito difícil. Eu vi o rato nas câmeras e vi que ele estava no lado esquerdo. Em que sítio é que foi? Foi no corredor entre as shields e... Ok, então mas esperem lá. Muitas pessoas do lado esquerdo. Quem é que estava do lado esquerdo? Era o Sun? Eu. Eu também estava no lado esquerdo. Eu estava nas câmeras. Agora, era o Sun, o Ergy, o King, Tucci e eu. E eu também estava do lado esquerdo. Eu estava no lado esquerdo, eu estava a fazer o padrão. Eu não sei se era o único... O Vasco estava lá também que eu vi. Eu saí da sala das câmeras, passei pelo Ergy e mais alguém. Olha, uma pessoa que eu nunca vi neste jogo foi o Kazi. Ah, o Kazi está fazendo? Não, eu nunca vi o Kazi. Eu só o vi agora ao fazer as luzes. Eu fui lá fazer as luzes, fui para o motor de baixo, subi para o reautor, estava lá alguém a fazer o reautor, não lembro quem era. Subi, e depois foi morar. Eu acho que este gajo é o Simpshifter. Eu acho que o Kazi é o Simpshifter. Eu acho que o Kazi é o Simpshifter. Eu estava nas câmeras e vi alguém na MadBain, mas eu não percebi quem era. Isto para mim... Eu vi alguém na MadBain a sair de lá. Isto para mim é tipo Tiago Minho, rap. Ele sabe. Alguém deu o vento, mas eu não percebi quem era. Estavam nas câmeras, é? Já não cheguei até. Estou na parte direita, subi de seguida. Estou na parte direita, subi de seguida. Estou na parte direita. Estou na parte direita. Estou na parte direita. Quem saiu da MadBain ainda há pouco? Eu na MadBain, eu saí com o Kazi. Espera, o Chief votou em quem? Estou na parte direita. Espera aí. No Kazi. Tu não deste vento agora na MadBain? Eu sou cientista. Eu sou cientista. Ah, é cientista. Eu sou outro cientista. É assim, alguém deu o vento agora na MadBain. Eu não vi a ver estar abrindo, mas eu não consegui ver quem foi. Então foi para dentro da MadBain. Estava no meio do botão. O Rebrum é que foi o mais forte claro lá na MadBain. Não sei. Foi, mas... Isso acontece quando não tem chave aqui. Só avisamos. Não faltou uma teste. Façam umas testes aqui. Não pode estar desconfiado. Não pode estar desconfiado. Não pode. Ganou nada, rapaz. Vai com eles. Vai dar-se aqui. Ah, não. Está feio lá fora. Ai, ai, ai. É isso. Eu não sei. Eu não sei. Obrigado, Lunatic. Obrigado por estar aqui. Vais perguntar aos presos, ninguém vai dizer que foi ele que fez o crime. O Erji, Rato e Sun. Depende. Dizem o negócio. Normalmente, não. Gandas Kerpa. Obrigado. Agradeço. Estava a brincar, não é? Mas pronto. Mas agradeço-te. Mandalesce. Por que é que me fecharam na merda aí? Eu estou fudido. Eu acho que é o Sun, bro. O verde morreu mesmo agora. Oh, branco. Tu saíste de onde? Oh, Vasco. Eu vi quem foi, eu vi quem foi. Espera lá. É assim, basicamente... Eu vi-te entrar lá. Eu fui para a elétrica, porque sabia que alguém ia mandar luz abaixo, que era para ligar logo. Foi o que eu fiz. Mas alguém entrou e voltou a sair. Eu não vi ninguém sair, a não seres tu. O único que eu não vi nas câmeras esta ronda toda foi o rato. Eu vi o rato na merda. 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 Ah, eu tinha que conhecer a cidade, vindo sim. Estava a fazer o rato na merda agora, nos comps. Eu desconfio, bué, do Vash, man. Porque tipo, o corpo estava entre a elétrica e a storage. Eu já achei que é sensacional. E tu acabaste de entrar lá? Era impossível não teres visto. Eu fui fazer os câmeras e estive a fazer... Eu estava na elétrica, fui eu que fiz as luzes. Eu vi-te entrar. Ou não? E onde é que estava o corpo? O corpo estava no storage. Não, não estava bem na storage, estava no caminho. Quem passou pela storage foi o Tiago Mini. Porque o Tiago Mini saiu da admin e foi pela storage. Pois, mas eu não esqueci de entrar, porque foi reportado o corpo. Chegaste sim, que eu vi nas câmeras. Chegaste a entrar nas storage e entraste. O Sun neste aquilo não é. O King estava parado no corredor das câmeras. Também não parece que seja. O Ergui ficou nas câmeras, não é? Sim. E isto está cada vez mais a apertar. As coisas de tasks que estão a acabar. Para mim mandava-nos fora ao resto. Isto é tipo entre o rato e o Tiago Mini. O Tiago Mini saiu da admin. Foi uma curiosidade. E se o rato estava nas comms. Ambos tiveram que passar, se foram às luzes, tiveram que passar pela storage. E eu vi o Tiago Mini sair da admin a descer para a storage. Eu acho possível ser o rato e o Tiago Mini. Eu acho que o corpo conseguias reportar. Eu acho que só reportou depois de tudo teres passado. O que eu fiz nesta ronda foi literalmente a cena dos dados. Nesta ronda só fiz o download dos comms. Foi à cafetaria fazer os primeiros. Depois foi à admin. Foi só isto. Falta uma coisa. Espera aí. É estranho que tu não teres visto o corpo. Na storage. Eu fui ao cartório e fiz lá mais um. Depois subiu. Não sei quem é que era. Foi só ali no final. Já se tratam-me com os primeiros nomes. Eu não ficaste na entrada. Ainda demorou um bocadinho. Mas pronto. Vasco, tu viste-me na storage? As taxis também estão quase a acabar. Façam. O Casey não é que ele é cientista. A menos que esteja a mentir. Estás a brincares comigo? E votaram o Tiago Mini. Eu votei no rato. Ok. Eu acho que o Erji é uma possibilidade. Eu já acabei as minhas taxis. Sobre o Erji, mas o Tiago Mini é um rato. Está de se fazer com o Erji. Ah, então o Fire. Eu também já acabei as tosses. Também não vejo o Fire Abwehr. Isto é a forma do Fire jogar também. O Fire é esperto a jogar em impostor, bro. Por que é que o King está parado aqui o tempo todo, não é? Será que isto é o King? Ok, peraí. O rato, o King, o Ti e o Erji estávamos os três na esquerda. Ainda muito bom fazer self-report. Estava nas câmeras com o Chi e com dois gols. Era o King, o Chi, o Erji e eu. Estava a sair da elétrica. Estava a sair da elétrica. Olha, acho que era com o Fire na admin. Eu desci lá para baixo. Estava lá o corpo. Espera aí. Falta só o Sun e o Fire. Como é? Só entre vocês os dois. O Sun saiu da admin e foi para dentro. Oi Sun, o gás das câmeras. Oi Sun, o gás das câmeras. Eu vi o Fire e o Sun fechados na cena da admin. Confirmo. O Fire esteve lá o tempo todo e subiu para a cafeteria e o Sun desceu. E isto já foi algum bocado. Porque eu saí das câmeras e desci. Exatamente. E o tempo de eu sair das câmeras e descer foi o tempo que o Sun teve de chegar ao sítio onde está. Portanto, eu pergunto, o que é que o Sun teve de fazer até lá? O que é que o Sun teve de fazer, Sun? Eu saí da admin e foi para baixo e vi lá o corpo. Ok, isto é o Sun. Hummm. É impossível isto. Eu acho que o Tiago foi demasiado tempo. Foi muito tempo. Foi muito tempo. Ele tinha muito mais tempo. Se ele me dissesse que ainda esteve lá a fazer uma task. Eu ainda não tinha tasks, pá. Ok. Ok, vai do Sun. Eu vou votar o Sun só porque está a votar não. Mas eu acho que... Eu ia pela mesma lógica do chip. Eu vi as câmeras e tenho a mesma voz. É demasiado tempo. Foi tal e qual a minha opinião com o Tiago Mini. Foi a mesma coisa. Não sei se isto é da Sun. Eu acho que é o Fire. Também. Portanto, eu não sei. Não sei se é o Sun. Ou o King. Porque eles estão todos muito parados. O problema é que há pessoas que adotam um comportamento muito... Exótico. O King fica parado. Boé da tempo. Ok, o Fire. Mas o Fire é engenheiro, certo? Obrigado, Sequer. Obrigado, Blue Subman. Grande abraço. Obrigadíssimo. Ok, quem era? Diz que era o Sun. Quem era? Era o Rato. O Rato era um deles. Ok, então... Não era o outro. Sequer obrigado. Então pera lá. Vamos descortinar neste assunto. Então pera lá. Quem que era era o Rato? Era o Rato? O Tiago Mini. O Tiago Mini. É uma cena. Quem era o Coisa? O Swap Shifter. Era eu. O Tiago Mini. Teve até para aí a sétima... A sétima... Obrigado Sequer. Thanks man. Ronda ou como é que vocês querem chamar. Sem falar. E vocês sem acusá-lo. E ele tipo sempre ao pé de... Eu na primeira ronda ainda era para falar com o Deiser. Vi o Deiser a fazer a TESC. Mas eu tentei falar e toda a gente cagou em mim. Eu fiquei tipo... Ei! Vou ficar calado. E de repente. De repente. Assim do nada. Tiveste sete votos. Assim do nada. Eu estava indeciso pelo Tiago Mini. Eu sabia que aquilo... E o Tiago Mini de repente votaram todos os meses. Eu por acaso votei no Rato. Eu por acaso votei no Rato. Mas percebi porque é que as pessoas votaram no Tiago Mini nessa ronda. Eu votei skip. Eu votei skip por acaso. Nem votei no Tiago. Eu não vi o Tiago Mini a ronda toda basicamente. Aliás eu não vi o Tiago Mini quase o jogo inteiro. E o facto de ele não ter dito que estava na medbay. Quem é que falta aqui by the way? Essa cena aí. Quando eu fui expulso. Quem é que falta? Estás errado. Mas eu nem skip votei em ti. Acreditas? Eu votei skip. Eu dei essa teoria mas eu dei skip. Porque eu não tinha skip. Sem muita certeza. Quem é que está a faltar aqui dentro do jogo? Acho que não vi nada. Mas foi bem estranho porque não foi logo. Pega-se lá. Quem é que falta? Ah ok. A minha questão é... Eu vi... Diz que era o Sun. Eu sabia que era o Tiago Mini. Porque na storage não havia... Há uma vez tem... Acerta ou não é? Oh Xabregas. Tu foste um bocado cego. Porque foi o corpo do... Não sei quem na storage. Foi o Melon. Eu sei. Eu estava lá na storage e saí mesmo à frente do Xabregas. Pois. Eu disse que tinhas de passar. Mas pegaram nisso? Pegaram nisso? O Sun. Pois macaco. Mataste-me Sun. Desculpa. Eu fiquei muito confuso. Não sabia se havia de falar ou não. E o Tiago Mini. Foste tu que mataste aquele gajo da... Da navigation, não foi? Não, 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 não. Foi o Rocha. Só matou o Dazer e o... Eu acho que foi eu que matou o gajo da navigation. É que tu passou a... Mas gajo de boeda bem. Ninguém... Ninguém dizia nada. Eu assim. Man, ele vai safar e ninguém está tipo a acusá-lo. Não estamos para aí na 7ª. Olhem para mim. Eu gosto de mudar o meu gajo. De vez em quando. É que acontece. Essa é a estratégia do King que resulta. É. Há três impostores entre nós. Mano, eu nunca sou nada. Isto irrita-me. Imposter is among us. Oh my God, onde é que eu já estou? O Melão e o Vasco devem estar a dar segundo check um ao outro. Mano, eu não sei porquê mas eu sabia que ia apanhar o gajo que matou. Eu pensei... Eu quando liguei as câmeras pensei... Quando liguei as câmeras pensei assim... Vou caçar o impostor. Bem dito bem certo. Caço os xabregas a sair do pé do corpo com uma finta. Mas com uma finta. É que assim que ligue as câmeras estão os xabregas a entrar para a admin. Todo contente. A patinhar. E assim, onde é aquele gajo? Lá vai ele com os porcos. Xabregas, o que é que tens a dizer? Xabregas, eu só voto depois de falares. Exato, exato. Olha a liga dos pescoitos. O que é que tens a dizer? O que é que tens a dizer? Eu odeio este jogo mano. O que é que tens a dizer? O que é que tens a dizer? O que é que tens a dizer? Olha só para avisar como não fez câncer. Olha só, já agora só aqui uma pergunta. Eu sou engenheiro. Fiquem já a saber que eu sou engenheiro. Como é que eu entro nas ventos mas como é que eu vejo se está sujo ou não? Vá até lá nos cair. Sim, está bem. Isso é uma teste. Não, mas não me aparece nada. Não, não. Isso é uma teste. Pode-te dar nas ventos. Pode-te dar nas ventos. Pode-te dar nas ventos como se fosse um impostor. Não, é que há bocado disseram que a vento de cima estava toda suja. Opa, mas eles votaram, sabes porquê Lázaro? Votaram porque eles... Ah, ok. Prontos, está bom. Xabregas nem abriu a boca. Se tu ligaste as câmeras após eu ter morto, certo? Sim, mano. Foi quando estavas a fugir. Tipo, literalmente mataste o corpo que estava a cair e ligaste as câmeras contigo. Pois, e depois eu defendo e passei para o Erge. E depois o Erge ia defender. Ah, pois jogaste bem do guarda vento. Isto assim vai ser fixe. Vou bem dar rápido para os sítios. Não se esqueçam que o nome não é que eu devalto estudo. E a banca. E a banca. E a banca. Nem calça de player. E alguém votou no chique. Eu só queria dizer que quando a ronda começou, eu já estava na parte de baixo da alavanca. O que é que o Vasco tem sempre as mesmas task skills? E ninguém me viu. O King matou-me e o gás não me viu. Oh, Deiser. Estás a gusar, bro. Deiser, por favor. Olha, eu encontrei o corpo do G. Cá em baixo. Cá em baixo ou onde? Cá em baixo ou onde? Foi recente. Lado esquerdo, lado direito, na storage, no que é no meio. Aonde? Não. 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 É tipo uma cena que cai em baixo. Ao pé da elétrica? Se calhar é o motor. Se calhar é o motor de baixo. Deixa eu falar. Homens. Onde é que se dispara as pedras? Sim. Onde está em baixo. Esse corredor todo cai em baixo. Os cuches. São os cuches. É o King. Eu vi. Estava cuches com mais alguém. É o King. Os cuches desceram para baixo. O King morreu lá em baixo? Nos cuches? Sim. Espera, espera. A tua balaste ia subir para o O2. Até não viste ninguém descer para os cilindros? Não. Mas, calma. Eu estava lá na elétrica. Eu estava lá. Eu estava lá. As luzes estavam em baixo. Já chegaram lá. As luzes chegaram em baixo. As luzes chegaram em baixo. As luzes chegaram em baixo foi eu que fiz. Que eu estava com o melão dentro da elétrica. Lentinho. Portanto apareceu o Kates dentro da elétrica. Eu estava para cima. Como é que é lunático? Estás bem, pá? Só um de vocês matavam o outro. Mas, numa linha de vocês matou. Depois dava-se a caneta. Aliás, é uma série. É uma série no canal. Não conseguia ver mesmo ninguém. Aliás, até porque eu ia para aquela zona do meio, onde tem aquela cena... Não sei. Está a jogar. Está a trabalhar, bro. E reparei que está a trabalhar. Ele parece num GTR. Sim. Só aqui um à parte. Só aqui um à parte. Porque eu vi, eu antes de ir para a elétrica, quando as luzes estavam baixo, eu vi o fire no meio. Para fazer os fios. Anyway. De dizer, porque é que tu não viste ninguém? Não viste tipo nenhuma pessoa? Ou por outro razão? Não. Eu não vi ninguém. Eu vi... Eu estava com montes de gente naquela zona onde é o O2. Naquela parte onde tem o... Ok. Falta perguntar aqui para os seres. Não, Henry. Ok. Eu não vi mesmo ninguém. Porra. O rei da febre estava aonde? E no meio disso tudo a tua visão manteve-se normal, certo? Dei certo? Dei certo? Dei certo? No meio disso tudo a tua visão manteve-se normal, não foi? No quê? Tipo... É muito estranho. Eu não consegui ver mesmo ninguém. Não vi mesmo ninguém. Está bem. Ok. Ah, ok. Tens que perguntar onde é que estava o resto da malta. Mas ok. A gente faz depois. É pá lunático para ganhares os pelos é treinares também bro. É ganhar a massa muscular. Pai era impostor. Mas pai eu não sou nutricionista portanto não sei bro. É, era ser impostor. Convém-lhes a um nutricionista bro. Tipo é a melhor maneira de resolves isso lunático. Ah, eu nunca mais fizemos isso das escondidas de Lumongas. Mas já nem sei como é que se joga. E se tinha graça era que aquela cena do que disse para falar em ninguém. Como é que é majestade? Curto aquela skin do Morty é fixe man. Tenho que fazer aquele... Estava na eléctrica. Este... O corpo do Vasco está mas já está no meu tabuê. É o Deiser e o King. Estavam duas pessoas nas câmeras. Que era o Erj e mais alguém. Era eu e o Deiser. Acam para lá. O Erj passou agora por nós na frente elétrica. Isto é muito fácil de descobrir. Mas eu vim para o lado esquerdo sim. Mas já vi mais alguém na câmara que eu acabei de sair de lá. Eu estava na câmara. Eu estava nas câmaras. Era o Deiser. Escuta, escuta. Eu acabei de ver o Erj a sair e estava mais alguém connosco nas câmaras. É o Deiser. Estava eu. Era eu. Depois eu fui para o reator. Dá para dar vento da eléctrica para as câmaras? Eu acho sim. Dá, dá, dá. Dá? Da eléctrica para as câmaras e da eléctrica para a medplay. Eu, o Morty e o rei da febre. Estávamos a entrar na eléctrica. Fazes os três que estavam nas câmaras. O que é que sobra? Eu estava na cafetaria a ir para a medplay. Mas eu já vos disse que sou engenheiro. Não posso ser impostor. É o King. Faltem o King. Já está a gente percebendo o que é o King. Faltava quem ou o Sam? Faltava o Melon e o King. Epá, para mim é King depois da ronda passada. Eu estava... Quem estava nas câmaras conseguia ver que eu vim da cafetaria para a medway. A moto implica mesmo com tudo e com nada. Eu digo Matrix porque é assim que se diz. É Matrix, não é Matrix. E o pessoal vai lá dizer o novo filme do Matrix. E eu, mano... Como é que se pronuncia? Muito despeito esse skip. É o Deiser. É o Deiser e eu não sei se vão apanhar. É do Matrix, se calhar. Eu não sei porque é que ele reportou. Por isso é que ele foi tão devagarinho reportar. Onde é que está o Deiser? Mas o rato... Eu acho que o rato não sabe o que é o... Ah, está a fazer, está a fazer. Dizem que o mar enrola na área e que ninguém sabe o que ele diz que o Storybob. O que é que é que ele diz? Obrigado, Senoveva. Ganas, Senoveva. Obrigado. Obrigado. Olha, Pimba. Foi logo. É que nem deu hipótese. Não deu chance. E o melão vai passar por ele. Entretanto, o melão vai fora. Ai, que o Rei da Febora teve um... Ninguém vai descobrir aquele corpo. O coitado anda nas ventas. Eles são capazes de acabar as tosses. Eu não sei o que é que o rato anda a fazer. Não há dois. Pronto. Já vão repostar o corpo, se querido. Olha o Morty. Morty vai achar. Ai meu! Mas porquê?! E há, o Deiser faz sempre isto. O Deiser faz sempre isto. Mata e vai para as câmeras sempre. Onde é que ele anda? Não há dois. Este morto já estava morto. Ah sim. Fomos três no Admin. E eu vi à direita, acho que foi o Rei da Febora. Não sei. Não tenho certeza. Foi, foi, foi. Tu foste para os meteoros, não foi? Eu vi agora 9. Tu foste para os meteoros. O couro estava onde? O couro estava em cima das combos. É o que tu quiseres bro. Faz o que tu quiseres bro. Estava a ter de dizer o que vai falar mano. Estava eu, o Sun e mais alguém na Admin. À espera que aquilo abrisse. Era eu. Era o Kites. Era eu. Estava na Admin. Sim. O Kites e mais algo. Sim. Calma, calma. Eu não sei se posso dizer isto. Mas o que é que aconteceu? Eu não morri, mas é para ser uma animação do impostor a matar-me. É. What the fuck? Já está a ser doido. Por isso eu sei quem é. É quem? Estás morto. Estás morto. Não digas. Já não vou dizer. Exato. Exato. Ah, morto? Eu estou mais gelco. Eu não consigo investigar. Apareceu uma animação do impostor a matar-me. Percebes? Ele morreu agora no momento em que foi reportado. Percebes? Isto pegou. Eu sei quem é o impostor. Eu não falo. Eu não falo. Vamos voltar à mesa. Vai estar o que aconteceu. Então são dois corpos então? Não estou a conseguir perceber, mano. Então o Morty está morto. Ah, dois corpos. Então foi double kill. Pronto. O Morty já deu. Calma. Olha, olha, olha. O Morty está morto, by the way. Ele está mesmo morto. Sim, sim. Tu explicas lá. Oh, Deiser, onde é que tu estavas? Acho que eras tu e faltava mais alguém. Acho que era o melão. Eu estava a falar aqui há outro tempo a dizer que estava nas câmeras. Desculpem. E eu estava a dizer que acabei de ver três pessoas a entrar onde tu disseste numa zona. Entraram três pessoas. Deve ter sido no corredor de Alvin. É quando alguém mata e a outra pessoa dá report ao mesmo tempo. Não perguntem aos sítios, por favor. Falta só o melão, o verde. Eu estava na admin. Onde é que tu estavas? Não, não. Ela estava no melão. O melão esteve comigo ao pé das câmeras. Ele está aí. Isto tem bué das... Olha, eu estou a suspeitar bué do Sun e do Casey. Estava um gajo no corredor. Eu sou cientista. Hã? O Sun estava comigo na admin. Eu sou cientista. E o Keitas e o rei da febre. Por isso é que só faltava o melão. E aí que estava contigo na admin? Não, o melão estava na admin. Pois. Estavam lá mais pessoas comigo. E o melão esteve comigo nas câmeras. É o caso e o melão. Eu não mando a skip, não? Ainda falta. Eu vou dar a skip. Nós temos seis. Temos que mandar alguém fora. Mas já manda... Olha. Fiquem bem, malta. Como assim? Estou por causa e foi mandado fora. Não estou a perceber. Estou mais forte. Mano, eu acho que o 2 era na... Lol. Exato. Está aqui um gajo morto. Era uma coisa. Era por causa da ronda anterior. É glitch do jogo. Como é glitch do jogo? Porque foi feito double kill. Se alguém morre no momento em que o corpo é reportado, na ronda a seguir, ele aparece morto em cima da mesa. Já é normal. É assim. É o Dizer. Como estamos cinco vivos, só resta um. Não, podem estar dois. Com cinco vivos? Sim. Estou com um quadra que não. Mas espera aí. Então isto inicio... É o Dizer hoje. Isto inicio e está um corpo aqui. Claro que é o Dizer. Não, eu reportei que a gente tem que mandar alguém embora. Obviamente. Não temos. Não, tens. Mas se realmente está a dois... Não sei lá. Eu só preciso de uma quilo. Eu só preciso de uma quilo. Não sei lá. Eu só preciso de uma quilo. E se foi double kill, não acredito que seja um mal. Eu acho que não vou fazer nada de suspeito, mas pronto. A febre. Febre. Está bem, Sun. Está bem, Sun. Lembraram-se agora se virar para mim. Está bem. Mano, esqueçam de partos. Mano, viram-se para todos os meses para o gajo que é. Está bem. Eu também estou bem frente a ti. Está bem. Foda-se, bro. E vai de vela. Acabaram de ir perder. Vão-se expulsar. É que eles vão-se expulsar todos uns aos outros antes do Dizer. Descubri agora. O rei era o outro? Era mesmo? Não era nada, pá. Era o... Era o... Eles esquecem-se que eu já mandei um gajo de vela logo. Era os sabregas. Era os sabregas. Era o Coiso. Era o King. E era o Dizer. Eram estes três. Dois deles já foram de vela. Falta só o Dizer, meu. Olha o barulho do Dizer. É, desculpem. Stun, Keitas e Dizer. Ai, avanteam os fantasmas todos aqui. Nem consigo perceber o que está a passar. Olha, o Keitas vai de vela agora. Se calhar não. Ui. Olha. Pimba. Vai matar o muco. Vá lá! Claro que era o Dizer, pá! Eu disse que era o Dizer, pá! Eu disse que era o Dizer. Olhem. Era o King e o Dizer. O King matou-me nos cíldes e o Dizer reportou a seguir muito relevantemente. E de quem é que era o terceiro? Eram os Sabregas que o mandei logo embora. Os Sabregas já tinha ido. Caraca. Só para dizer uma cena. Só para dizer uma cena. Eu nunca cheguei a ver o corpo do Tia cair porque estava as luzes em baixo. A cena é que tu não disseste que as luzes estavam em baixo. A única vez. O Dizer matou-me no domínio. Até eu não percebi nada. Até o único que votámos corretamente. Não, foram dois. Foram dois. Foi o King e os Sabregas. Tu nunca irias-me apanhar. Só que o Sabregas já estava votado desde o início do jogo. A cena foi assim. Isto está viciado. Eu atei este jogo, mano. Eu aposto que é a Ossana outra vez. É. Estou sim. Estou sim. Dá um scan de cheque, burro! Dá um scan de cheque! É pá, é pá. Oxa, Sabregas. Estás a brincar com esta merda, bro? É pá, com o caralho, é mesmo burro. É pá, com o caralho. Oxa, Bregas, tu és urso. Estou-te a fazer sinal à meia hora para me deixar, para me dar scan de cheque. Ah, eu fui simplesmente... Eu fui simplesmente du... É pá! Oxa, bregas. Oxa, bregas... Olha, deixem-me só dizer isto. O Sabregas é tripulante e eu sou cientista. Pronto, está à vela. Não dá de mim, não dá para passar o cartão, pá. Estou ali à água da tenda. Eu estou verifiquei muito a tempo do cartão. É rápido, é lento, não liso... O cientista B é tipo as fighters, no meio da cena. Uma informação muito útil, que é o Sun of Agand, não é? O Sun morreu mesmo. O Xabrega está a scan check. Olha, lembrem-se todos, até o final do jogo, se eu morrer, que o Xabrega está a scan check. O Xabrega está a ser encarregado de sair do protetivo, por favor. Não, puta, eu vou morrer na próxima roda, eles vão me matar. Não preocupe, isso é certo, Xabrega. Onde é que estava o corpo? Olha, o corpo estava na ponta direita do mapa, como é que se chama? A navegação. A navegação. E o corpo estava mesmo em cima da vento. Ok. E já agora, calma. Eu estava no oxigênio, a puxar a alavanca, e o Sun estava lá. E para aí, 5 segundos depois, foi o tempo de eu acabar de fazer, até a seguir para lá, o Sun estava morto. Mas foram 5 segundos ou 5 segundos? 5 segundos. É que é isso, é importante destacar. É importante. Eu estava no oxigênio, porque consegui ver o nome dele na cafetaria. A sério? Que é o mesmo problema. Olha, eu sei que estavam bues na admin agora. Eu não sei quem. Sei que o Deiser estava lá. Eu também estava há bué de tempo a fazer o cartão. Vi bué da gás já chegar, mas depois já... Era bué da gente na medbay. Eu estava com o Xabregas e mais não sei quantas pessoas. Estava-os comigo. Estava-as por fome... Não podem passar por vocês quando estava a jogar rumba de mim. Sim podes julgo. Podes dizer que és.. Não sei o quê. Não sei o quê. Eu aprendi essa... É. Agora fica difícil assim na regaça. Exato. Trabalha Kasi! Kasi protege os saberegas. Mas isto é de certeza que os impostores não podem morrer. É o azor. Tropeçam e caem de cabeça. É vamo na sério. Olha eu voto no tinto. Isto é o azor de certeza. Eu sou cientista. Oh mano stress! Eu sou cientista! Envio na ronda toda. Parem de votar em mim que... Nós não precisamos de cientistas. Vem pá farfar que segue. Há quem diga que os cientistas são bruxos. Pô da semente. Pô puta da magna man. Pô da saudadeira. Pô da saudadeira. Não peço que bad breathing. Pô da saudadeira. Pô da saudadeira. Pô da saudadeira. Pô da saudadeira. Não. tem a saudadeira. Jo. O Vasco morreu Ninguém morreu ainda Como é assim? Vou morrer eu Quero me emprestar Este gajo vem atrás de mim o tempo todo Oh foda-se, já fui Ai que sorte Epá, oh rei da febre Podes parar de andar atrás de mim Oh Vasco Xebregas, espera aí Ti, eu estou contigo porque sei que estás seguro Eu não quero morrer Não votem já Ah ok Não votem, não votem Oh Vasco, o que é que tu andas a fazer atrás de mim? Eu sei que tu não és Vês quem morreu Tá bem, eu não vou acreditar muito nisso Mas pronto Então pode ter sido mal Sim, porquê que puxaste mentira Porquê que o quê? Porque o coiso vinha atrás O rei da febre vinha atrás de mim Alguém se sabotou as luzes E fizeram logo a seguir e eu achei melhor Cargar no botão para ver se ele não me matava Foi para salvar o meu próprio inimigo Ah, mas... O que é que morreu? O que é que morreu? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Praticamente a fazer quase as mesmas tasks com o laser Com o laser andava a ser para trás do lado direito Deve ter morrido Fui, fui para o... O outro cientista viu se o fire morreu ao meu tempo Ok, eu vou já despachar isto É o que é que eu fiz para lá abaixo Eu ia fazer luzes, vejo o corpo lá Vou fazer isso logo à noite Isso eu posso confirmar Porque eu estava do outro lado da parede E vi a animação do sangue Assim que o G reportou foi logo Sim, mas eu não estava nas luzes Pode ser no shift shape Ok, então... Eu estava cá em baixo Olha... Deyser Deyser Porque é a última pessoa que vi com quem foi o Morty A passar pelo motorista Vou só eliminar aqui duas pessoas Ok O Rei da Febra não é Ok, é assim O Keitas não é, que ele teve comigo E... É o Morty Não, não, não Um dos verdes agora estava comigo Eu acho que era o melão Vou tirar isso Eu não era, de certeza Eu estava na eléctrica E o Morty e o Chef Tifter E ele estava de Keitas Em cima do corpo, do King, em cima das luzes Hum, tem falta Tiago Mini, King Eita as luzes, meu Desculpa, em cima do King não, desculpa Em cima do corpo Eu tenho que não Este é o... Este é o... Shift Shafter Shift Shafter Esse paciente isto é cowboy Quem é que não falou? Não é o Chief Vocês podem no Chief Quem é o outro Chief? Não é o Chief Não é o Chief Tiago Mini, anda comigo Eu percebi, eu agradeci Então quero mais alguém comigo Isto é óbvio que é o Deiser outra vez Bro, eu não tenho Su, é ele Tarefa impossível, fazer o cartão Super bem Mas ninguém está a matar Estou a achar isto muito estranho Foda-se É o Vasco Aquela hesitação A vir atrás de mim E o corpo vai aparecer Algumas na storage Ou tipo Eu acho que é o Vasco Onde é que estava o corpo? Estava na... Aquela cena do código Eu e o Keito chegámos agora Cena do código? Olha, não foi o Vasco Está à esquerda Imagina Um botão carregas Depois há um botão Outro botão noutro lugar Carregas nos dois botões Ao lado das câmaras Na sala ao lado das câmaras No reator Sim Ah, o 12345 Sim Não, não vai dizer É aí nessa sala Sim, mas não é o 12345 É o padrão 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 Só Tem-se que dar tipo 10 segundos Antes de aquilo ser oito Eu sei que Estive mais uma vez Outra vez com o Deiser O tempo todo Eu fui para a direita para ver as câmaras, e depois quando voltei para a esquerda estava com o Morty e vi o corpo. O Morty estava de 5 e fui para ver o corpo. Tive-te no direito de perguntar, Tiago Minha onde é que tu estavas? Eu estive com mais 3 pessoas na Mad Bay, viram-me a fazer o scan, ou viram-me em cima do scan, mas eu fiz o scan. E agora quantas pessoas é que podem ter scan? Alguém sabe? Ah pá, isso acho que não tem número. Pode ser mais que 2. Acho que é random. Acho que há 3 pessoas. Eu não entrei nem nas câmaras nem entrei no reator. Deixa-me fazer uma pergunta antes que não tenha tempo. O corpo? Passaste para onde é que estava o corpo? Vasco! O corpo está no reator. Vasco! A esquerda. Eu estou em baixo. Peraí malta para onde? Vasco! Vasco! Porquê que caralho hesitaste e vieste para trás atrás de mim? Não, porque eu estava com medo de morrer. O Vasco está com medo de morrer. Há uma coisa que eu faço e é, quando tenho medo de morrer é que uma pessoa consegue que não é impostor. Há bocado fiz com os sabregas, agora ia fazer contigo porque tu deixas de volta aos sabregas há bocado. Só que depois pensei, se eu for para esse lado, já fiz as testes todas disso lá, não ia fazer nada. Bem, King diz lá. Ora, é só para dizer, o Keitas viu que quando as luzes foram abaixo eu fui lá à cena das luzes. Depois fui ao motor inferior a abastecer o gás óleo, pronto. E depois, sim, toda a gente viu-me passar para o lado direito, mas eu só fiquei no motor inferior. Eu não fui para a sala do reator. Sim, ele faz bem não se meterem em suplementação se não têm o apoio de uma nutricionista. Eu acho que é o Vasco. Quem é que me acusou? Ih, não. Caraca, você já foste. Não, não, não. Quem me acusou, Zez, quem me acusou foi ele. Quem me acusou foi a pessoa que me acusou. Eu vou acordar que eu estava desterido e não... Ai! Oh, não! Fui o que acusei, homem. Ai, eu não acredito, motherfuckers. Eu acho muito que é o Vasco, mano. Acho mesmo que é o Vasco. E não encontro uma razão plausível para não ser o Vasco. E é isso que me está a preocupar. O Morty está ali à espera, bro. Ou não, o Morty está à espera, mano. Eu vou acabar a dar um logo. partindo para eventual�ir. Ah, o King está aqui, também. Mas o que é... Caralho, estes g Gaussian estão a fazer, bro. O Sebrega está ao pé de mim. Estamos 때는ni+. Beb en Brave Inside. S Tada. Resulta-se! Estamos два! Estamos no nosso presente. Xabregas 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 Isto vai ser double Estou a cheirar a double à UE Isto é double Podem ser estes dois Não tem ninguém aí, lass eu ver Não está morrendo ninguém, bro. O que está passando? Eu não estou a perceber. Isto está a deixar muito à toa. Ninguém faz tasks, bro. Ninguém está a fazer tasks. 15 segundos. O que o deserto está a vir atrás de mim, bro? Agora tenho um impulso. Deixa bregas. Não morreu ninguém. Ok, outra vez. Bro, este jogo está muito difícil. Ninguém está a votar em ninguém. Bro, isto para mim era acabar o jogo, portanto... Ok, é assim. Não está a morrer ninguém. Eu estou a controlar as vitals constantemente e estou a ser perseguido pelo Deiser e pelo Morty. Eu acho mesmo que estes dois são impostos. Eu vou mandar aqui o meu palpite. Eu estou contigo que é para provar que eu não sou. Eu vou mandar o meu palpite que acho que isto é Deiser, Morty e Vasco. Isto faz sentido. Espera aí, deixem-me só dizer uma cena. Eu não sou porque eu já tenho as minhas tasks todas completas. Olha, falta uma tasks. Eu também já fiz as minhas tasks todas. Andei o tempo todo, o tempo todo atrás do T. Porque não tenho mais nada para fazer no jogo. Só falta uma tasks que acho que é minha onde mandamos ninguém. É, é, é. Para mim é o T. Para mim é o Deiser, mano. Caralho pá, vocês têm as vozes todas iguais. O que é que disse foi eu? É que quem disse foi eu disse eu. Eu desconfio do Vasco. É o Deiser. Completamente. Eu acabei de dizer fiz tudo. Eu se quisesse podia ter morto vocês todos. Eu desconfio do Vasco. Não sou eu. Isto é o Deiser, pá. Olha. É que mais um pouquinho este velho. Como é assim? Eu disse aqui. Mas é o Deiser. Fosgas. Ninguém morre, bro. É, é, é sobrenatural. O rato está a dizer à meia hora que tem uma tasse para fazer. Não morre. O que é que ele está a fazer? Será que está a fazer a tasse? Ele disse que tinha um, dois, três, quatro, cinco para fazer. Por que é que ele não está lá? A acabar o jogo. É que ele não está aqui, bro. Foda-se onde é que ele está, mano. Eu antes de carregar no botão vou ver as vitals. Foda-se. Luzes. Isto é mau. É alergia. Ia carregar no botão. E ninguém me vai ver, bro. Não é que há a cookie. Está no motor inferior. Ok. Eu acho que o Deiser não é. É o Deiser. Dois Deisers. Um com o Chi. E o outro aqui agora no motor inferior. É o Deiser. Isto é o Deiser. Não, o Deiser tentou matar. O Deiser tentou agora matar connosco a coisa. Tem que matar? Não, o Deiser não é. Não, não, não. A mim não. A mim não. Eu vi dois Deisers. De onde estava o Chi. Certo, Chi? O Chi está morto. O Chi está morto. Ok. Eu vou já dizer. Eu estava com o Chi. É verdade. Apanhei aquela mão olhada toda de vocês ao pé da segurança. Subi. Com o Chi. E se não me engano. Estava aos sabregas connosco. Sim. Estava lá o facho também. E. Calma. E. E o Chi. Eu segui o Chi até carregar no botão. E estava lá mais alguém. Foi o Ercevic que matou. Eu não vi quem foi. Mas posso já dizer. Não fui eu nem o Sebregas. Onde é que estavas agora no final Deiser? Estava onde? Estava onde estava o corpo do... Onde a carreteria? O Chi. Onde a gente começa. Onde a gente começa. Onde a gente começa. Mas eu não cheguei a ver o corpo. Mas vi a seninha da notificação. Não é isso. Se o Rato não acaba esta merda. O Rato disse que tinha os números para fazer. E não acabou. Que é que estás a fazer de mim? Caralho. Que é que estás a fazer de mim? Não é o Sebregas. Eu tenho quase a certeza que isto é. O Erge, o Melão e o Keitas. Olha eu estava nas câmeras. Estava na... Para mim é o Vasco. O Deiser e mais alguém. Para mim é o Vasco. O Deiser não leves a mão. Para mim é o Vasco que tivesse feito. Ou é o Martin ou é o Royer. Mas por acasso se ela eu já não consegue... Olha no Tio. Não é aquele uma parte em que eles gritam. Falem em baixo dos Deiser de Dizes. Olha, Otio como é que vou estás a acusar o Deiser se toda a gente viu 2 Deiser? Mas eu já não estou a acusar e eu não tenho citado o Deiser... Eu acabei de dizer assim, eu estava com o G, eu se quisesse podia dizer que estava com o Ricardo Quaresma. Eu acredito em mim, Dazer. Eu acredito em ti. Oh, Dazer, desde o momento que há dois Dazers, esquece isso. Eu vou votar no queitas. Eu estive ao pé do corpo do G, estava aos sabregas comigo, eu vi que ele não foi, vi que estava lá... Eu estava lá em cima, eu estava lá no início, mas do lado direito, mano. Na zona das armas. Como é que é o nome da cena que a gente começa? Capetaria. Olha, by the way, o Sun é impostor. Olha, pronto, está aí. Para mim? Vamos perder, vamos perder burros. Faltam uma task, façam a task. Olha, mas estão 3 vivos, eu só tenho de matar 2 agora. Não tenho nada, calma. Fica comigo, seu bregas, foi o botão do report. Foda-se, façam lá a merda da task, graças. Quem é um fantasma que não faz a task? Quem é um fantasma que não faz a task? Não é um fantasma, não é um rato, bro. Eu acho que é o rato que não está a fazer a task dele, bro. Ou então o rato tem de nos impostor. Foda-se. Foda-se. Vamos lá, vamos lá pensar agora devagarinho. O Dazer... Eu estava a brincar, o Dazer não é, puto. O Dazer... Vai já fazer aqui perguntas. Perguntas aqui. Investigador, o Dazer... O Sabrengas está a ser de cheque desde o início do jogo, foda-se. Foda-se. Onde é que tu estavas? Há bocado. Há bocado eu estava no botão. Não foste tu. Vasco. Eu sou cientista. Eu sou cientista. Eu sou cientista. Eu sou cientista. Agora é que se lembra que é cientista, agora. Eu estava já na storage para ir fazer as luzes que estavam apagadas. Ok, andaste a enrolar. Pode ser ele. Sabrengas, tu não és que eu estou a ter de limar. Me lá, onde é que tu estavas? Quem estava nas câmaras conseguia me ver que eu estava parado nas câmaras. Fui um melão. Malta, fucking melão. Não, não, não. Não era o meu que estava parado nas câmaras. Eu estava na negociação. Eu estava na negociação tipo, mas dava para me ver nas câmaras. Ah, ok. Estão os dois um em cima do outro, ok? Estão os dois em cima do outro. Não, não e o Erzy. É o Erzy! Eu acho que é o Vasco e o Erzy. Eu acho que é o Vasco e o Erzy. É o Vasco. Pode ser o Vasco, o Erzy e o Keitas. Ou o Morty. Um deles. O Vasco é muito despeito, meu. A cena é que eu ainda nem vi o Vasco. O Vasco é o mate de sempre. Man, faz uma puta de uma task. É o G que morreu. Isto é troll. Acho que isto não está a fazer por causa. Calma, calma. Estão a votar em Keita. Voltem no Vasco. É o Vasco. É o Vasco. É o Vasco. É o Vasco. Não percebes que eles são os investores. Pode ser o Morty. Pode ser o Morty e o Erzy. Ah não, não. Agora já foste Vasco. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vão mandar um repositor. E votaram em Keita. Acho que é o Erzy. Acho que é o Erzy. O Erzy. Eu acho que estou no Dizer. Tem problema. Mano, eu já acabei a testar há muito tempo. Não sei o que falta fazer. Anda aqui na Admin, na Security, na Admin. Anda aqui às voltas. Não, no Oxigênio tu estavas à espera para ver se entrava uma pessoa sozinha para matar. E é o Erzy, puto. É mesmo o Erzy. É, o gajo acho que está a ver... Carrega logo o botão, Morty. Pá, não vale a pena eles carregarem o botão. É uma puta de uma task, mano. Quem é que é task para fazer? Ai, 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 xabregas. Ai, ai, xabregas. Homem. 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 Sim, vocês são os piores. Man, quem é que matou o Tchee? Agora fala a sério. Foi o Ergi. Foi o Ergi. O Ergi matou-me na cafeteria. Eu desliguei as luzes e fui matar o... E tu viste o meu corpo ao Neysa. Eu matado o Neck porque eu tinha as luzes em baixo. Exatamente, por isso é que eu batei. Bem, último jogo. Era o Ergi, o Morty e o Keitas. O gajo já fez capa, não conheço. É pá, eu nunca sou investido. Não era isso. Só saí disto outra vez. Isto está sempre tudo rico. Nunca sou investido. Oh, mano, parem pá! Que é isto, meu? Epá, epá, que caralho, meu? Eu sou engenheiro, ok? Eu sou engenheiro. For fuck's sake, bro. Posso só dizer uma coisa já agora? É pá que enervante, cara. Eu não sei o que é que eu sou, mas aparece-me uma cena de Vitals. É um cientista como eu. Eu também sou o outro cientista. Deem-se aqui, por favor. Eu odeio-te-te. Há alguém onde aparece o botão de matar? Podemos votar, eu odeio-te-te. Olha, eu também odeio-te-te. Olha, eu também odeio-te-te. Olha, eu também odeio-te-te. Mas porquê é que tu carras no botão? É tudo bem vermelho. Também tenho direito a clicar. Vocês vão morrer. É pá, lá vai-se a foda. Aí é que o caralho... 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 Ninguém gosta. Olha, o lento está... Comece... Veste... Já dá-te a dar para avalhar. Estou vendo que é que não se pode fazer mais do que três jogos de Among Us. É por causa disto. Não sei quanto a vocês, mas eu acho que fio desejar a dar vento. Os abregas de um scan check. NÃO! Vai para lá! Então filho, vai para lá! Olha... Acontece que assuste... Deserter está morto... ... e ele que mora... Ok. 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 Primeiro, deixa-me... Não, 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 não. Primeiro, há aqui umas coisas que eu tenho que acertar e tenho que deixar limpo logo assim desde o início, ok? O Deyser foi a primeira pessoa a morrer. Eu o vi nas vitals a morrer. Sim, ele é o Angel. É o Guardian Angel, certo? Pronto. Ok. Primeiro, então, o Xabregas deu-me o secante check, correto? Eu dei secante check aos Xabregas. Pronto. Depois, o que é que acontece? O Rei da Febra... O Rei da Febra, tu és o quê, exatamente? O que é que estás ali a fazer? Tipo... Eu fiz sempre... Ah, ficaste só a olhar para nós. Que curioso. Sim, ouve-me. Como estão a fazer se can't check um ao outro, então os dois saem. Pronto. Posto isto, podemos votar no Tiago Mini porque ele matou o Deyser e entrou na Mad Bay. Não, ouve... Eu sou engenheiro e digo-vos mais. Pode ser, Luís. Inclusive, vem comigo. O quê? O quê? O quem? Eu sou engenheiro. Sim, e deste vento com outra pessoa, certo? E eu vi outra pessoa na vento. Quem? Quem? É um rato. Ok, pronto. Isto foi uma segreda. Eu acabei de ver a vento a abrir. Olha, mas... Posso só dizer uma coisa? Não entri na veste. 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 Tipo... Um coiso de castanho. Achei estranho? Sim. Não entri na veste. Eu não vou votar. Eu não vou votar ainda. Eu não vou votar, que eu quero dizer uma coisa. Eu achei muito estranho. Oh, Chi, tu encontraste o corpo no meio, cá em baixo. Na security. Dentro das câmeras. Nas câmeras. Nas câmeras? Nas câmeras. Beleza. Ah, pois. Agora eu vou dizer uma coisa. Havia um corpo a reportar. Cá em baixo, no meio, em baixo da admin. Sim. E não recordaste porquê? Porque o Chi reportou. O das câmeras. Então viste só um corpo, certo? Não. Um corpo. Atenção. E vi, a virem dessa direção, duas pessoas. Ok. O Molão e o Marty. Ok. Está registrado. Calma. Posso explicar uma coisa? Espera, espera. Eu estava no escudos. Eu vi um gajo na comunicação. Exatamente. Vieram da esquerda. Exatamente. Onde estava o corpo. Certo, certo, certo. Por isso é que eu estou a dizer. Fica já registrado. É o Sam. Olha. Espera, espera. Posso provar que sou cromate? Eu tenho o escudo. Ou os metias para fazer. Mesmo a sério, o Sam. Alguém que venha comigo. É pá, tipo o Fire. É, tipo o Fire. Eu acho muito impressionante. E o Chip Shafter. Por agora. O Chip Shafter. O Chip Shafter. Por agora. Ganda Henry, pá. Obrigado pelo fim de paus, mano. És lindo, bro. Foda-se, mano. Te foda-se, mano. Puta que pariu. Tenho um azar do caralho, meu. Sou sempre o sacrificado. Estes gajos já andam atrás de mim para me matar. Nem descobrem o meu corpo. Alguém deu o vento da Matt Bay. Ok. Ok. Porquê que dizes isso? Que eu estava na admin table. Ei, Milão. Estavas aonde? Já estava fechado na cafeteria. Mas, olha que entraram duas pessoas na electrica. Sim. Eu entrei e saí logo, que foi quem reportou o corpo. O corpo estava nas câmeras. O rato já foi de vela. O rato já foi e colar na electrica fui eu e depois saí. Por isso, não havia mais ninguém. Não quer dizer que seas avente. Oh, Milão. Tu mataste o Chi na parte da navegação? Bimba! Choking Prevalations! Oh puto. Eu estava com o Morty. Oh, oh, oh! Oh! E depois eu passei pelo… Acho que era o Sabregas. Oh, oh, oh. Depois reportaram as luzes. Eu fui por o coiso, fui pela cafetaria e depois fecharam uma porta lá, já as luzes tinham acabado. Foi o eletricista Clisar, esta luz, esta luz não está boa, temos que reportar. Eu não vi o G, eu não sei onde é que o G está. O G, eu sei lá onde é que ele está. Pois pronto, eu consegui vê-lo porque ele passou mesmo por cima de mim. Mano, mas nem o nome caralho pá. Então também posso dizer que foste tu. Não, eu tenho esse grande cheque do G. PIMBA! Místico! Fortíssimo! Só resulta uma vez. Eu volto a dizer, eu acho que os dois impostores que faltam é o Melon e o Morty. Olha! É bueda estranho, mano. Porque a rota que eles fizeram então na primeira kill, onde estava também dois corpos... O Morty fez meteores agora. Mano, já viram que vocês estão a inibir um ao outro? Inibir. Não, 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 não. Estão sem inibir. Estás bem calado, velho. Estás bem calado, velho. Olha, isto estava... Isto estava a puta de uma reconfusão. É reportar luzes. É inibir. Podem o português, por favor. O Deiser estava a caladir. Vocês estão aí a falar... E não viste que ninguém ia passar por ti, King? A cena que estava em admin também... Votem no melão! Caralho, vos foda! O homem reportou as luzes, pá! Não reparei, mas eu estava mais a olhar para a parte de cima. O Morty está dentro! Mano, e se estes gajos não votam no melão? Eu tenho certeza que não estava lá... O Xabregas, foda-se! Vota no gajo! Não manda nada, não manda nada ao Morty. 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 Ai, meu Deus. Pessoal, este tempo é injusto. Eu não sei se não é o Morty, mano, mas... Como é que sou eu, pá? Está a calar? É que reportou as luzes e ninguém vota no gajo. Confias em mim que é o Sun. O Xabregas faz o raciocínio... Não é o Sun, puto! Oh, mano, como é que o Xabregas faz o raciocínio certo e desfaz aquilo que fez? Como é que isto é possível, bro? Eras tu, Morty. Oh, mano, eu não estou a acreditar nisto, bro. Desilivir. Ai, o caralho. Pois não, este é o Cabral do... Ai, meu Deus, mano. Como é que já morreu o Xabregas? Mano, o Xabregas tinha o raciocínio certo que morreu. Oh, puto, eu não estou a acreditar nisto, mano. Este jogo é o meu... Este jogo, pá. Isto dá-me... Isto não vale a pena. Olha o Fire. Ah, está a baixar. Fuck. Ok. Onde é que estava? O que é isto? O que é que se está a passar? Rápido. Quem é que está junto? Quem é que está junto? Eu estava com o Moe e com o King nas câmeras. Calma, calma, caralho. King, estávamos aonde? Estava nas câmeras, ao perto das câmeras. Eu vi-o. Vasco. Estava na navigation. Espera. Estava nas câmeras. Estava nas câmeras. Eu tive o tempo todo do lado esquerdo e estava agora a descer para a elétrica. Eu estava dentro da elétrica. Quem é que pode dar votos ao Melão? Eu. Ok? E o que é que você consegue estar? Eu vi o Cutters do lado esquerdo. Eu vi o Melão também a passar por mim. Ok. Então o que é que falta? Faltou o King, não é? Não, o King também lá estava. O King também lá estava. Nas câmeras. Reparem o Fire raciocinar e nunca se incluir no raciocínio. Então será Vasco. Porque isto foi Morpha. Eu vi a cena do Morpha. E eu lembro-me de ter visto o Vasco e o Xebregas ir para lá à direita. Pai, acho que isto é Vasco. Acho que eles vão de bardo e já sabe, pode ser Vasco. E eu sei que ele correu não foi. Sabe é que sim. Tem agido. Sabe eu. 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 Mas calma lá. Não houve shapeshifter agora. Sim. O shapeshifter foi de certeza. O storage não é cá em baixo. Pode ser o que é elétrica. Sim. A mais de lado. Pronto. Eu vi. Volto a dizer. Vi o melão a ver daí. Isto vai ser o melão. Oh mano. Foda-se o melão. Eu vi o melão subir. Ele estava comigo nas câmaras agora. Mano. Porque ele veio de baixo. Ele veio de baixo. O melão veio de baixo. Eu passei pelo melão. Mas eu passei por vocês todos na elétrica também. Eu fui fazer a cena que aquilo roda e tens de clicar no botãozinho. E também reportou as luzes. Não interessa tipo. Eu estou a dizer. Mano. Isto é bem da estreia. Eu vou continuar com a minha. Eu vou continuar com a minha que eu acho que é um melão. Eu acho que este aqui foi o Vasco. Pronto. Está bem. Mas o melão. Eu continuo a achar. Olha. Eu vou dar a skip. Ah mano. Vai dar a skip. O que é que és capaz? Já foi. Não estou a acreditar. Eu acho que o Vasco. Não sei se o Vasco é. Eu futei nele. Eu acho que é o Sun. Eu acho que é o Sun e o melão. Não pá. Ai meu Deus. Putz. Ah é o Vasco ok. Pronto. Menos mal. Pronto. Se era o Vasco menos mal. Mas como é que o melão ainda está em jogo. Mano. Como é que o melão ainda está em jogo. Putz. Isto é inacreditável. Vai matar um gajo aqui. Vai haver mais uma temporada. Ah é. Fiz. Espera. O que? Espera. Como? Ok. Onde? Qual de vocês dos dois é que é? King ou melão? Quê? É um de vocês. Mas eu não percebi. King e melão. Eu sei em quem vou votar. Olha eu acho que é o Keitas. Porquê? Desde a primeira ronda estás-me a gozar? Mano porque se fores a pensar foi o que aconteceu mano. Eu disse desde o início o que é que eu sou. Eu consigo ver as vitals. Ainda há dois. Mano eu não sou o impostor. Até o rato não era. Eu não estou a perceber nada velho. Eu estava. Eu estava. Eu estava agora. Fui para o lado. Para as comas. Que tinha a cena. Última luzinha para levantar. E fui. Estava agora a passar no storage em baixo. Porque eu vi que havia alguém morto. Então era o rato. A mim só me falta fazer uma test. Não vi ninguém a passar por mim. Era o shapeshifter mascarado rato bro. Aia mano. Aia mano putz. Eu fui para cima. Foi para cima. O Sun e o melão veio comigo. O Sun e o melão veio comigo. O Sun ainda estava lá. E depois entretanto. Um banho visual. Ai como é que é? Entretanto o que é? O melão veio comigo. Foi banho de imagem. Quando eu saí da parte interior o Sun estava vivo e o melão veio comigo. O King estava a me acompanhar pelo menos até a cafeteria. Eu ia agora ao oxigênio e tinha a alavanca para fazer do lixo. É a minha última testa. Mano o Xabragas está certo putz. O Xabragas fez o raciocínio todo. Eu não sei. Eu nesta ronda tive o tempo todo sozinho. Logo no início o King e o Gaia da Febre até passaram para baixo. Não mano a culpa não é minha bro. Eu honestamente já tinha dito. Eu fiz o raciocínio certo. Aquilo era um shapeshifter bro. Agora estava admin. Admin table. Porque alguém deu o vento mesmo. Entraram lá duas pessoas. Ok. E não foste para a storage por alguma razão específica? Fiquei lá preso na storage. Já me estou a lembrar. Ok. O corpo estava aonde? Na storage? No motor inferior. Foi onde eu tinha deixado lá o Sun com o King e com o melão. A cena é que nenhum deles me deu o tipo... Isto eu acho que digo. Eu não sei sobre o Rei da Febre. Mas para mim eu acho que está entre King e Melão. Quem quer não votar? Eu já votei. Eu votei num melão. Mano se estes gajos não votam na puta do melão. Eu choro aqui mano. Não queitas não é? Mano como é que estes gajos não votam num melão? Estão a dizer melão a volta agora. É do lado direito. Pronto, a minha é do lado esquerdo. Oh Fire, vem comigo! Finalmente manda um impostor embora! Fogo! Andam-se sempre a falar no melão. Desde a primeira ronda que se está a falar no melão. E agora é o King, acho eu. O King é o outro. Deve ser o King. O King deve ser o shapeshifter. O Faier se ficar ali vai morrer. Olha o King ir atrás dele. Não. 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 Arthur, obrigado. Obrigado pelo ser. O King está a falar mas. Ara... Olha este. Ara que eu não mata, bro. Usai-se a talha de ar. Usai-se a talha de ar aos altos. Vá lá. O mulão, o mulão. Era o King. Vá lá. Mano como é que... Brão, está-se a falar do mulão desde a primeira ronda em mim e vota no gajo. O Xabregas faz o raciocínio todo certo. O gajo matou-me nos escudos e deu a volta. E vocês cagam. É um gajo que diz que reporta às luzes. Eu era, eu era. Olha... Reporta às luzes. Ai, era bem. Seba, obrigado pelos 8 minutos. Eu dei skip. Era para o Vasco skip. Porque o Tinto também tinha dado skip. E se eram dos vossos skip... Pois eu não percebi isso. E ganhávamos. Vasco e Mulão, desculpem. Obrigado Seba, obrigado. Agora era o King. Quem é que eram os 3? Quem era o King e o Mulão. A única coisa que eu digo é que eles são todos... O mulão pá! Queres a ver como era com o Mulão pá? Eu sabia, Mulão. Tu não fugiste pá. Tu não fugiste. Eles estão-se todos a inibir uns aos outros. É bem jogado. Oh, Caitas. Caitas, não era eu, Caitas. Nem ninguém andou embora. Tu és. A cena foi. Eles mataram o Sun e tipo... Ai meu Deus. Piel, Piel. Os dois. Eles estão todos inibidos pá. Esta malta está-se toda a inibir uns aos outros. Mas quem é que era o terceiro? Era o Sun... O King? Não, eles não percebem o que eles não viram. É assim que vocês percebem se eles estão a ver a série ou não. Ok. Estão a ver? Ele se quisesse... Ele se quisesse... Ele se quisesse... Mas tinha que estar o melão contigo... A fazerem double kill. E vocês não fizeram. Há uma que vocês estão os dois em cima do corpo. Matam. Vão os dois embora para cima e... Foi a última. Foi a do... Foi agora a última. Era só matarem mais um. Era só matarem mais um. É, eu sei. Por isso é que eu estava tipo... A querer tipo... Encontrar logo um corpo ou assim. Este negócio é uma merda, meu. Fogo. Concordo. Estou-me a ouvir. Mas olha, foi muito bom, maldinha. Não. Sim, sim. Nunca, nunca na vida. Tu não me ias fugir. Eu sabia. Oh, mano. Eu sabia, moleque. Oh, mano. Foi bem dessas. Foi bem dessas. Adeus, amigos. Grande abraço. Adeus. Mano, imaginem. Eu quero só mostrar-vos esta conta. Este gajo chama-se Smartfoot. Olhem os comentários dele no canal de gaming. O jogo, como toda a gente sabe, é uma experiência. E o Chi queria entrar em edifícios, etc. Puto. Este gajo é muito engraçado. Comentário número 2. O novo filme do Matrix. E eu disse-lhe. É do Matrix, se calhar. E o gajo. Calma, Chi. Escusas de vir com esses olhos esbugalhados para cima de mim. Era só uma piada. Estão vendo o que é que eu aturo o dia todo? É isto, mano. Isto é aquilo que eu aturo o dia todo. Bem, amigos. São três e meia da tarde. E eu neste momento, para mim... Para mim... Temos... Aqui uma oportunidade perfeita para das duas uma. Ou irmos Red Dead RP. Ou irmos um bocado Battlefield e depois Red Dead RP. Querem ir um Battlefieldzinho até às quatro e depois vamos Red Dead às quatro? Bora RP. Epá, eu só queria ir RP um bocadinho depois, meu. Já tem RP não vou hoje, malta. Já chega. Ahem! O senhor é que sabe. Por mim Red Dead. Epá, vamos Battlefield um bocadinho, malta. Pode ser. Tipo, só uma maiorita de jogo. E depois vamos para o Red Dead. Só para também ter coisas para o canal de gaming. Senão... Aquela malta... Não tens nenhum single player que queres chorar? Jogar. Epá, tenho o Halo. Só que a cena é que o Halo queria fazer série gravada. O Halo queria gravar. Portanto, vou jogar um bocadinho Battlefield e depois vamos Red Dead no final. Yes! Olha para ele já falar no WhatsApp e o caraças. Espera lá, o que é que... Ui, ok. Battlefield 2042. Já dá para usar o Teclado e Rato no Battlefield. Ah, isso não faço ideia. Ias fazer download. Ah, é o... Mas isso é para amanhã. É o... Smart Coisas. E ah, pois é. Hoje dá para jogar... Olha lá. Querem experimentar o Breakthrough a 64. Devemos experimentar isto com 64 players. Por acaso estou curioso. Porque isto aqui é capaz de diminuir muito, mas muito, o lag dos servers. Eu não sei... Eu gosto mais da experiência e com uma Javardice de Malta. Mas com 64 é capaz de ser agradável também. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.